Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um vídeo que eu vou contar o que? Gírias do meu país Recibe, tá, tá, tá O que é que eu fiz? Eu tava precisando trazer esse vídeo porque eu acho interessante Eu coloquei um inquieto lá no meu Instagram, né, como sempre Porque quando eu tô em dúvida eu pergunto logo no meu Instagram Inclusive ele tá aqui na tela Eu queria pra vocês votarem gírias ou playlist, vocês queriam gírias E aí eu trouxe aqui, tem algumas que eu sei, tem umas que eu nem sei Por exemplo, tem umas que o povo fala que eu não falo Então eu não considero, né, porque se eu não falo Eu vou chegar aqui e vou não saber nem explicar o que é, entendeu Aí, minha gente, eu sumi, não foi? Eu passei o quê? Uns 10 dias sem aparecer? Por aí Assim, eu tava sem motivação, sem aquele fogo, aquele negócio de aparecer Pronto, eu tava Eu até contei no meu Instagram assim, por alto Enfim, eu só sei que agora me deu um negócio Aí eu vim gravar pra vocês esses vídeos, espero muito que vocês gostem Eu vou caber no meu finalzinho de um jeito diferente, hein, vocês gostaram Vamos lá, minha gente, logo dizendo pra vocês Tem coisa que a gente fala que é assim, é só por falar Não vai ter uma explicação, não vai ter um significado É só porque a gente fala, por exemplo, eu falo muito tipo Não é todo mundo que fala, mas eu falo muito tipo Tipo, eu já ia falar A gente fala do nada, não tem uma explicação, não tem um porquê A gente só fala, minha gente, ignora essa sobrancelha No nome de Jesus, eu ainda não consegui superar a sobrancelha Eu inventei, do nada, do nada Eu falei, vou arriscar outra sobrancelha Menina, eu fico ardua Não, moleque, eu quero isso não Mas enfim, deixa o like aqui, eu sempre esqueço de pedir Eu esqueço às vezes de pedir Se inscreve no canal, se ainda não se inscreveu, eita Eu fico se embora que eu fico enrolando muito A primeira é o quê? Culete O que é culete? Não é escura, deixa de ter o culete, menina A gente dá um negócio nada a ver, mas a gente fala Vou fingir uma situação Não, moleque, meu cabelo tá uó Mulete, deixa de ter o culete, tá com problema, moleque Eu falo isso, tá com problema Não é uma gíria daqui, é uma coisa que eu falo Que é minha gíria, no caso A próxima é estilo Não é estilo de estilo, uma coisa assim Não, é estilo, tipo assim, a gente estila Por exemplo, mulher, tua sobrancelha tá uó Se, epô, na moral, estilei, não gostei não Tipo, estilou, não gostou De jeito que eu não sei explicar, mas vocês estão entendendo Paga de doido A gente paga muito de doido A gente não fala assim, a gente paga de doido Que é o quê? Fingir que não tá acontecendo Eu pago muito de doida Na moral, eu pago muito de doida, é assim a situação Na moral, eu acho tu tão bonita E deixa eu dizer a tu, menina Eu nem pinto minha unha, porque eu não gosto Eu fingir que não tá entendendo nada, entendeu? É isso Embaçado é o quê? Uma situação não tão boa Eu me ajudo, eu tô tentando explicar com palavras Mas é assim, eu vou ter que demonstrar Mulé, mulher, vai ter um brega E aí, tu vai ou não vai? Aí, mulher, tá embaçado, não dá não Põe não, me sinto Por isso, entendeu? Tá uma complicação Uma coisa que não dá Que embaçou É isso, menina Oxi Pala, vírgula, lusa Ou pala ou lusa Você escolhe Pala ou lusa Pala é o quê? É lusa Aficar, meu Deus Por exemplo, por exemplo Mulher não vai dar pra sair contigo, não Sabe por quê? Porque meu short rasgou Eu tô sem dinheiro da passagem O meu bem, não recarregou Tu não tá entendendo, moleque Que lusa, não, moleque Que pala Não, tá bom, moleque Isso, entendeu? É pala e lusa É a mesma coisa Eu uso muito pala Assim, paloso Pala É tudo a mesma coisa E lusa é lusa Que lusa Só isso Aí quando a gente quer falar Tu é um paloso do caralho Aí é pala, entendeu? Porque não dá pra falar Tu é um lusou O que porra Eita, minha Castelo É uma coisa Às vezes eu fico, minha No castelo Quando você fica do nada Castelando Castelo é assim Quando você fica voando do nada Assim, num castelo E desse sarro O que é sarro? Pode ser várias coisas Assim, a gente usa sarro como tipo Vou bater um sarro Que é vou comer A gente não fala Ah, eu vou comer Que eu tô com fome Aí não sei Meu intestino tá pedindo A gente não fala isso A gente fala Eu vou bater um sarro Dispense É o quê? Eita, minha Porra pessoa tá tirando onda Por exemplo Eu fiz simular o vídeo daquela mulher Não, mulher Ela tenta dançar Eu não fico sem entender, mulher O que é que ela faz da vida dela Não, mulher Dispensar a menina Ela tá nem aqui pra se defender Tipo isso Dispensar A gente é criativo Dispensar é o quê? Dispensar Então a gente fala Dispense, pô Dispense Dali O que é dali? Não é o Dali Ai, pode ser também, né? Mas, enfim Já tá dizendo tudo Dali é dali Tipo Eu vou dali em tu Visse Não, pô Eu vou dali em tu É tipo isso A gente fala dali A gente não fala Eu vou meter o cacete Eu falo Meter o cacete A gente não fala Vou dali em tu Ah, peraí Já sai, minha gente Dali É isso Eu vou dali em tu Visse Minha gente Muita coisa que a gente fala Se resume em palavrão Entre aspas, né? Que é o quê? A porra Deu caralho Tô com fome, mulher A porra, menina Eu acho que tu comi uma golinha Deu caralho a mesma coisa Menina, eu tô morrendo de fome Caralho, minha Eu tô comi essa golinha É isso Entendeu o que a gente fala A pois, viu? É uma coisa que a gente fala Por exemplo Mulher, eu não gostei Não deixe teu cabelo não Visse A pois, viu? A gente fala A pois, viu? É tipo Eu não sei explicar A gente fala A pois, viu? Tipo, deboche Ou a gente fala A pois, viu? É o quê? É tipo isso É o quê, menina? Donzelo O que é donzelo? Uma pessoa donzela Uma pessoa abestalhada Fogo Uma frescura Lerdice Entendeu? Se é isso Queijo O que é queijo? Pessoa que ajuda Pode ser várias coisas Queijo é assim Quando a pessoa tá no queijo Querendo Querendo Aí é o queijo Mas a gente fala assim Quem é com muita melação Pode ter certeza Sei lá, o que é queijo? Boy, o que é boy? A gente fala normal Boy, ei, ei boy Normal, a gente fala A gente fala aquele boyzinho Aquela boyzinha Normal Mas a gente fala boy do nada Ei, boy Porque a gente não sabe dizer ei Não, a gente não fala ei Tem que ser ei Com o passa Que também serve como ei, boy Ei, fio A gente não sabe dizer ei Não, é ei Tem que vir com alguma coisa Pode ser ei Alguma coisa Vai ter que vir com esse ei A última é o quê? Encarnar Que é o quê? Encarnar Quando a pessoa fica encarnando na pessoa Encarnando Muito grude Muito grude Por exemplo, eu te vejo hoje Chego em casa e já fica Ai, tô com salada Tá encarnando Encarnar é grudento Eita, eu me arrasei Minha gente, o vídeo foi esse, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Eu posso trazer outros E é isso, não Um beijo E até o próximo vídeo Porque quando eu falo O vídeo é assim, falando Falando, minha garganta fica seca Um beijo aí Vai pro meu Instagram, vai Fica mais perto de mim Lá que é abacaceira Se eu não te encontro